Boa tarde galera, Maguila Mudanças, mais uma vez sexta-feira, dia 2 do 6 de 2023, às 4 horas da tarde, essa vai pro Caio, ó a dancinha Tchá, tchá, dugu tchá, tudu tchá, tchá, dugu tchá, tudu tchá, tchá, dugu tchá, dugu tchá, dugu tchá, dugu tchá, dugu, ôi o passinho do Maguila cá Geladeira na mão, ele manda o passinho e não solta a camão, então vai, vai dança o passinho, vai, vai manda o passinho É o passinho do Maguila, é o passinho do trio, oi, oi, é a tropa do Maguilu, família, mais uma vez aí, certo? Nessa sexta-feira, esse vídeo vai para o Caio aí, ó, casou, ficou preso, ficou preso, fala aí Maguila, casou tá preso Maguila Mudanças, mais uma vez, ele vai entrar na garagem, fio, pode ir, patrô, todo mundo que passa, olha, Maguila Mudanças, original Braço de ferro, do Nordeste pro mundo, do Nordeste pro mundo, acompanha muito Maguila Mudanças E o cliente fica ali, ó, indignado, essa situação não dá pra acreditar Maguila Mudanças, mais uma vez, Diadema pro mundo, Nordeste pro mundo E esqueça, Maguila Mudanças, fio Braço de ferro, olha o tamanho do braço do homem Deus me...